Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Graças a Deus estamos de volta em casa. Infelizmente eu estou um pouco roubo. Amigos, nós passamos quatro dias em Paulo Afonso, na Bahia, e pedimos desculpas por não responder os comentários e as perguntas nesses dias. É porque lá não tinha um bom sinal de internet. Como vocês podem ver aí nas imagens, nós estávamos no Rio São Francisco. Então, mais uma vez, nos desculpem por não responder as perguntas e comentários. Por isso que fizemos um vídeo antes de viajar, dizendo que o local era de difícil acesso e provavelmente nós não poderíamos responder as perguntas. Então, vendo agora os comentários e os e-mails, muitas perguntas nos chamaram a atenção e uma especialmente nós fazemos questão de responder. Nos perguntaram se nós iríamos a Brasília. Essa mesma pergunta nós já havíamos respondido tempos atrás, na volta de Milton, Sandro e Felipe Brito a Brasília. À época também me fizeram esta mesma pergunta, se eu iria junto com os três para Brasília. E a resposta que eu disse é a mesma que eu vou repetir agora. Eu não vou a Brasília. Primeiro porque eu não fui convidado. Segundo que, mesmo que eu tivesse sido convidado, eu só iria atrapalhar os três. Foi o que eu disse naquele vídeo. Não tenho nenhum motivo para ir a Brasília. O nosso canal apoia o canal de Milton, de Sandro e de Felipe porque eles têm as pautas bem parecidas com as nossas, mas são canais independentes. Vejam que o canal Fens de Informação apoia Milton, Sandro e Felipe pela pauta que ele tem em Brasília, que é a pauta dos idosos e assim por diante. Mas o nosso canal continua sendo como sempre foi. É um canal independente. Nós somos amigos, mas nem sempre as pautas coincidem. E acontece de a pauta de um deles ser diferente da pauta do canal Fens de Informação. A nossa missão é democratizar a informação. Eu tenho uma amizade com os três. São pessoas que eu gosto, eu admiro. E até no final do ano passado, eu mandei um áudio para Sandro dizendo que realmente eu acredito em tudo que eles estão fazendo. Porque se eu não acreditasse, eu não apoiaria essas pautas que eles estão fazendo em Brasília. Eles voltam para Brasília agora este começo de ano e vão continuar um trabalho que estão fazendo desde a primeira vez que foram lá. Não me cabe ir para Brasília. E também eu não iria mesmo se fosse chamado. Não é o intuito do canal Fens de Informação. Não é a nossa missão. Eu conheço o Sandro já há bastante tempo, desde quando ele protocolou aquela ideia legislativa no site E-Cidadania do Senado Federal para o 14º salário. E sem conhecê-lo, eu disse que apoiaria esta ideia porque era muito boa para os aposentados e pensionistas do INSS. E Sandro entrou em contato com o nosso canal agradecendo este apoio. E foi desde então que ficamos amigos. Eu não o conheço pessoalmente, nem conheço Milton, nem conheço Felipe Brito. A gente conversa muito, somos amigos. E na maioria das vezes as pautas coincidem, porém são canais independentes. A nossa missão, a missão do canal Fens de Informação, é democratizar a informação. E agora, com a ajuda de Sandro, de Milton e de Felipe, nós chegamos um pouco mais além. Inclusive, com o Sandro dando esse suporte para essas ideias que tivemos sobre a PEC dos pensionistas, sobre a isenção do pagamento das contas de água e luz. Como eu sou professor, não sou advogado, eu pedi a Sandro que ele editasse esta PEC e esse projeto de lei. E sobre a PEC dos pensionistas, é o senador, o Everton Rocha, que vai protocolar. E o projeto de lei da isenção do pagamento de água e luz, é o deputado federal, Ricardo Silva. Então, são canais que lutam pelo mesmo ideal. Vejam que canais que apoiam, é Dr. Sandro Lúcio, Felipe Brito e Milton Dantunes. É o canal Fens de Informação, é o canal VF News de Verusa Figueiredo, é o canal Brasil Novo de Caco Siqueira. São canais que apoiam a ideia, mas são canais independentes. Cada um tem a sua missão. Então, para os amigos que nos perguntaram se eu iria para Brasília, não tem nenhuma chance. Não iria mesmo que fosse chamado. Porque, como eu falei na primeira vez para explicar por que eu não iria a Brasília, eu só prejudicaria, eu só atrapalharia Milton, Sandro e Felipe. Mesmo que fosse convidado, eu não iria. Então, meus amigos, era isso. Eu até me admirei, porque muitos comentários, mais de 50 comentários no e-mail, perguntando, e o senhor agora vai para Brasília? A resposta é, definitivamente não. O meu lugar é aqui, em Caruaru. Agora, apoio os canais, não só Milton, Sandro e Felipe. Todos os outros canais que lutam pelo mesmo ideal, podem contar com o nosso apoio. Muitas vezes aqui eu falo no canal VF News, da minha amiga Verusa Figueiredo, lá de Salvador, que é uma pessoa que batalha bastante pelos idosos deste país, aposentados e pensionistas. Vez em quando eu falo no canal Brasil Novo de Carpe Siqueira, que é outro canal que apoia. Quase sempre as pautas de Milton, Felipe e Brito coincidem com o nosso canal. Quase sempre. Mas nós temos nossas próprias pautas. E não perderemos a nossa personalidade. Quando eu falo é a personalidade do canal. Isso tudo com respeito aos mais de 315 mil inscritos que nos seguem pela dinâmica do canal, pela pauta do canal e pela missão do canal Fente da Informação. Então, sempre que Sandro, Milton, Felipe, Caco, Verusa fizerem pautas que são de acordo à nossa missão, nós vamos apoiar. Porém, cada um no seu lugar. O nosso lugar é aqui em Caruaru, no Pernambuco. E Milton, Sandro e Felipe, eles já têm os contatos dele em Brasília. Não precisa de mais ninguém. Eu não iria para Brasília, mesmo se o presidente da República me convidasse. Então, por aí, vocês já veem que não é a nossa missão. Então, para todos os amigos, que não foram poucos, perguntando, o senhor agora também vai para Brasília? A resposta é definitivamente não. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado. Passamos, como falei, quatro dias em Paulo Afonso, na Bahia, no Rio São Francisco. Vejam aqui algumas imagens da nossa viagem. E gostaríamos de agradecer de coração e pedir desculpas mais uma vez por não poder responder as perguntas e comentários nesses quatro dias. Sexta, sábado, domingo e segunda-feira, nós estávamos, depois de Paulo Afonso, um pouco, em uma estalagem chamada Estalagem Águas do Chico. E a internet não tinha um bom sinal. Por isso, gostaríamos mais uma vez de pedir desculpas e reiterar, não iremos à Brasília. Hoje é terça-feira, dia 12 de janeiro de 2021. Muito obrigado a todos.